Lembrei, caralho, da Rota. O que já foi da Rota? Rota, meu amigo. Vamos falar da Rota. A destemida, né? A destemida Rota, a tão temida Rota. Fala pra gente como é que foi aí essa passagem da Rota. O que acontece, né? Primeiro, o Batalhão de Choque, eu vou falar pra você assim, é um batalhão que é um, meu, é um marco na Polícia Militar, né? Uma unidade mais antiga e talvez que nós temos na PM é a Rota. Inclusive, né, o COI é oriundo, né? Veio da Rota também. Era um pelotão da Rota, o COI. As cabeças de tigre, que é o CDC também. Enfim, é um batalhão que tem muita história, muita tradição, né? É uma mística, monstro, né? E é onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de força tática em 2003, salvo engano, no primeiro Batalhão de Choque. Né? E aí foi onde eu era cabo da tropa de Choque e despertou interesse de servir naquela unidade. Mas eu não sabia nada de patrulhamento. Né? Eu achava que era o bilão de polícia. E feito esse curso, me deu, assim, um parâmetro, né? Uma noção do que que era um patrulhamento tático. Falei, não, eu quero servir na Rota. Quero servir na unidade centenária, pô. Quero ir pra Rota. O bichão queria fazer tudo. Cara, eu falei, não. Passou toda a vara de São Paulo. E vamos pra lá. Sabia que não ia ser fácil, né? Mas não tinha noção. Eu vou ser sincero, eu tinha cinco anos de polícia, tinha uns quatro anos de rua, de patrulhamento, de formado. De rua não, de formado. De rua não tinha nada. Porque sempre fui na área de choque, trânsito e choque. Não tinha experiência de patrulhamento. Mas eu falei, não, vamos lá. Tudo tem um preço. E aí consegui um policial pra trocar comigo, fazer a permuta, né? E na época era o cabo Marco Antônio. Daí ele foi pro choque, eu fui pra Rota, me apresentei lá, fez a entrevista, né? E eu não sabia nada de polícia. Beleza, né? Chegou lá, fiquei um mês na guarda. Pra que, meu, via que eu não tinha... Não era de patrulhamento. Falei, dá um tempinho aí, o novinho. Fica na guarda aí pra você conhecer, né? O que que é o batalhão. Não vai estudando a história do batalhão. Daí você vai lá, é o tempo que você tem pra montar a sua pasta, pra você estudar a história do batalhão, o que faz, o que não faz. E conhecer o efetivo. Uma coisa muito importante, quando você é de uma unidade, ainda mais uma unidade que tem um efetivo muito grande, são 700 policiais na rota. Então você tem que conhecer o maior número de policiais. Por quê? Numa operação, você tem que saber quem é quem. Porque chega lá, meu, não sei nem quem... Quem é o quê, quem faz o quê. Então eu tenho que conhecer os meus parceiros, de trabalho. Conhecer uma rotina, com uma estruturada, aquele batalhão, as companhias. E assim, fiquei um mês, daí comecei meu estágio no pelotão de rota noturna. Meu amigo, rota noturna, era assim, tinha os antigões, que eram muito antigos, que já estavam cansados de trabalhar à noite, eles iam pra matutina. Daí tinha a treta, né? Da vespertina, e a quarta CIA. Daí era a rota verdadeira. É a terceira CIA, pá, tem tudo isso aí, é a verdadeira. Do Nantes? Do Nantes, é. A verdadeira. Caralho, o Nantes estava lá nessa época? Cara, eu acho que... Não, não. Você ficou na rota há 38 anos, cara? Não, não estava, não estava. Eu... Foi em 2003 isso. Cheguei lá, eu lembro hoje, como se fosse hoje, em fevereiro de 2003, né? Porque eu tinha feito... Fevereiro de 2003, foi. Cavalcante estava. Cavalcante estava, miliano, lendário, né? Rota noturna ele. Enfim, e... Daí eu fui designado pra rota noturna, na época era o Sargento Jaime, né? O Cabo Oliveira, que hoje é Sargento Oliveira, né? Tinha, meu, N policiais renomados lá. E eu, novinho, e com... Tinha 10 policiais recém-formados, que estavam iniciando o estágio também. Cara, daí teve até uma... Eu lembro que... Teve uma coisa legal. Legal, né? Assim, cômico, né? Puta, recruta, recruta fazendo coisas de recruta. Eu lembro que nós chegávamos duas, três horas mais cedo pra lavar todas as viaturas. Daí era eu cabo, recrutinha de cabo, recrutinha de polícia, com mais 10 recém-formado. E nós estávamos lavando as viaturas na rota noturna, que também só tinha antigão. Né? O pessoal não gostava de trabalhar no trânsito, pesado, né? No sol. Então, era só antigão, bigodudo, velho. Os caras milianos de rota de polícia, cara. Dava medo. Te juro, dava medo. Eu novinho, eu tinha o quê? Sei lá, 23 anos de idade, cara? Né? Cinco anos de polícia. Enfim, mas eu queria aprender, eu queria ser policial, eu queria ser polícia. Eu falei, eu quero ser de rota. Né? Eu já sabia que era de rota, não era da rota. Porque da rota eu era, mas eu queria ser de rota. Enfim, daí chegou o Cabo Wagner, na época. Né? Meu, cara antigão de rota, E era, ele era da Matutina ou da Vespertina, não lembro, Cabo Wagner, tal, Mônica. Né? Os policiais de rota aí, pode confirmar. E o cara era um monstro de rota. Só que ele chegou pra gente, a gente tava terminando de limpar as viaturas, falou, ô, estagiário, tira essas porcarias aí dessas viaturas e lava a minha viatura aqui. Eu me doí, porque eu era da rota noturna. Falei, como que é? Tira essas porcarias? E eu era, eu era queixo duro, eu recruto afogado. Eu era afogado. Ô, eu sou afogado, não sei qual que é o tempo verbal que eu uso, né? Mas, enfim, eu falei, e ele era cabo, só que ele era mil anos de cabo, mil anos de rota. Eu tinha um dia de cabo e dois dias de polícia e zero dia de rota. Eu falei, como que é, Eu falei, como que é bacana? Tira essas porcarias? Você respeita o que que é rota noturna? Não vai tirar porcaria nenhuma, não. Falei, não vai tirar nada, não, mano. E começou aquele bate-boca. Meu, e aí, o que que foi? Meu, eu era um nada. Eu era um nada na hora do dia. E ele, mano, cheio de ocorrência, polícia pra caralho. E eu peitei ele, eu falei, na moral, meu, daí ficou aquela baixaria, vai tomar banho, que não sei o que, né? Mas naquele nível. E daí nisso tinha o Tenente Pereira, era um nome composto, não lembro. Meu, e os caras começaram a sair tudo nos alojamentos, assim, em cima, e eu recruta um Zé Ninguém, e os caras falaram, mano, quem é aquele louco que tá tritando com Mônica? Com Mônica? Com Mônica, era o Hugo Mônica. Eu tinha meio deitei assim, polícia pra caralho. Depois eu fui descobrir quem era o cabo que eu tava tritando. Mas eu, meu, não amarelei não. Na moral, se você pede com humildade, eu lavo, mano, aquelas tritas, mano, idiota. Lógico que vai lavar. Só que daí já fizeram uma sala de aula pra mim, daí o sargento Oliveira me chamou, que era o cabo mais antigo lá. Conceituado, dirige pra caramba, mano. Polícia, mano, cabo Oliveira, beiço, vulgo beiço. Meu, o cara pilota uma barca, meu, eu, meu, tirava chapéu pra ele. Motorista pra caramba, polícia pra caramba. Daí ele me chamou, vem cá, novinho. Reuni o pelotão lá, falou, o que aconteceu? Explica pro tio aqui, vai, senta aqui. Falei, não, o cara veio desmerecer a rota noturna, fala que eu sou rota noturna, quem eu sou? Eu sou, não tava lá lavando viatura, meu, lavador de viatura. Eu sou rota noturna. Eu sou rota noturna, era um lavador de viatura. Verdadeiro, mas vou montar o lava rápido, que eu aprendi a lavar viatura pra caramba. Falei, vou montar o lava rápido, lavar viatura pra caramba, prendeu, matou quem, matou quem, prendeu, não, não, lavei viatura. Eu falei, não, cabo, que aqui é rota noturna, e pai, pai, mano, é o cabo Wagner. Então, x, papada, aí ele foi lá e advogou por mim no pelotão, porque já era pra eu ser espirrado dali, mano. Afrontar um polícia de rota com o know-how que o cabo Wagner tinha, que depois virou sargento, né, sargento Wagner, deve ser tenente Wagner, aposentado já, então, que tem maior, meu respeito, assim, master, né, puta polícia. Mas, ele falou, mas eu gostei da sua atitude, novinho, você teve, na moral, você teve atitude. E aí, passaram um pano, porque já era pra eu ter dado pista de ir lá nessa treta aí. Era pra eu ser espirrado no primeiro dia de roda. Mano, olha esse tipo. Ele falou, mano, enfim. E daí, continuei meu estágio, só que no meio do meu estágio, eu consegui aprovação pro curso de sargentos, que era um objetivo que eu tinha, né.